Essa é pra tocar em todos os paredões Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é o marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é o marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua